Família Saudoso ex-proclamador Francisco Xavier do Amaral, Frederico Magno Sarmento Ratolha Hirag, lheu-se conferência da imprensa sábado-semana e a Santa Cruz. Frederico Hatetim, emmane-bete-se com o talibandeira, crime não tem que processar sua lei. Família Saudoso doutor Francisco Xavier do Amaral, para a atuação, considera mudar o crime para o Estado de Retele. O Estado de Retele, lheu-lheu-ba, instituição revelante, ato, impedimento, processo, autoro, crime criminoso, hirag-nei, tur-lei-ne-be, maca-vigora e arrai, lheu-lheu-kidané. Crime refere, investigação, onahose, mistério público, o número, referência, número único, crime, NUC-0144 para 20 para DINFT. No número único, crime, NUC-0145 para 20 DINFT. Mas bem, os brasileiros, inimigos, lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu. Família Proclamador Nemos Husuba, líder nacional Sira, atutamos atenção para o ato referência. Lifonso de Jesus Nunes, nosso senhor Antônio de Jesus Nunes, atutamos atenção para o ato referência. Lifonso de Jesus Nunes, nosso senhor Antônio de Jesus Nunes, atutamos atenção para o ato referência.